Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael, capítulo 5.3. A aventura continua. Já vai largando aquele like bonito. Se você gostou do vídeo, se você não gostou, pode largar o like aí, mas comentar por que, né? Tô aqui jogando com o Thiago Lima. Dá um alô aí, Thiago. E aí, beleza? Tranquilidade? Mira pra cá pro pessoal saber que tu é... Vai lá pra longe lá, ó. Pra lá, vai naquele computador lá, ó. Pessoal saber que você é humano e não é máquina. Aí, mira em mim agora. Aí, ó. Na tua testa, seu otário. Bora, vamos continuar. Vamos parar a palhaçada. Vamos continuar aqui a missãozinha aqui. Bateu de frente. Explosão galáctica. O que é isso aqui, mano? Um tripé. Cadê? Subiu? Nem vi de subir, Thiago. Vamos, vamos, vamos. Aqui, vamos, aqui, vamos. Ó, tem óleo derramado aqui no chão. Tem algo aí? É óleo. Óleo de... De carro. Tem a munição aqui, ó. Precisa de munição? Tem munição aí, ó. Se quiser. Essa 12 que eu tô usando aqui, ó. É estilo... Mad Max. Já viu esse filme, Thiago? Mad Max? A Cúpula do Trovão? É. Bacana, né? Bora. Vem lá. 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 Nossa, eu chego nessa que eu acho que é cara sai de cima uma lixo corre lixo passa a tiago passa que a cobertura passa passa Pega a Jô ai Ele ta atirando em mim aqui velho Guarda essa Rocket Eita Eita Vamos Bora Bora Vamos 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 Bota a mão na boca Na cara Na cara Na cara O cara não aceita tiro não Toma na bunda Ah não Sem energia Vamos matar Opa Nossa 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 senhora Pega pra tu Pega pra tu essa aqui Sniper A nova Maluco Pega pra tu Ta sem espaço Pega ai Pega ai Pega ai Ali Or Eu Jei vamos Hii Guatacule 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 Vamos lá! Seu filha da mãe! Vai, vem! 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 Toma! Chega aí, cheguei! Pode tá! Vem! Tanto com as bordas pra não cair! Você botou colete, cara! Tira metade da graça da Shiva! Bora! Cadê, cadê? Aqui, ó! Aqui, ó! Tem coisa aqui, ó! Caixas! Sangue! Aí, pega esse sangue aqui, tia! Bora, 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 bora! Roger! Cadê, cadê? Ah, tem que ir pra onde? Ah! Ah! Agora, não dá pra passar agora, não, né? Aqui, ó! Aqui, ó! Ah! Aqui, Tiago! Ih, vai dar ruim! Vou dar ruim! Caraca, tá com a bazuca, neguinho! Olha lá! Eita, velho! Eita, velho! Ih! Que louco! O cara quase... Morre! Tem que acertar o da bazuca, cara! Ai, vai, nuca! Pera pra cá, né, mano? Pera pra cá! Ai! Se você me avisasse, eu ia saber! É melhor parar da bazuca lá! Já foi, já, o da bazuca, já! Matei os três, já! Ali é ele! Ai! Me deu um susto! Merda! Cara, se eu tivesse apertado, eu tinha cagado nas calças, mano! Ah! Ah! Eu tô! No saco dele, ó! Tô mirando no saco! Ih! Morreu de dor de estômago! Tô tomando bomba! Aí, ó! Tava de bazuca aqui em cima, mano! O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Ah! Tem dois babacas lá dentro! Não entra não, tio! Ih, deixa a porta fechada! A porta errada! Ih, saiu! Ai, a gente traz da... Tá boa, então! Achou, me engano, mano! Caramba! Tá com sangue aí, tu? Vixe o nosso sangue aí! Aí, pega... Pega a pontinha aí, ó! Nossa! Você é que tava mexendo no Facebook aqui? Não, né? Que a plantinha, mano! Que a plantinha? Ah, tá! Bom, vamos embora! Tem munição de rifle aí! Bora! Vem cá, que eu vou encher o sangue! Ai, ó! Dinheiro e munição! Nossa, maluco! Não gosto desse cenário aqui, cara! Vem cá! Chefe é chefe, bora! É forte, bora! É forte, bora! Momentos... tensos! Ah, não tem nada aqui! Vamo lá, vamo lá! Tem apenas... Nossa, olha! Olha esse... Não, não! Sai, sai! Sai de cima! Sai de cima! Dá uma olhada no PC do cara! Olha o teclado! Dá pra rodar tudo aqui, velho! Call of Duty, Minecraft... GTA V no Ultra! A gente não veio daí, velho! Tiago, tá voltando? Aí, outro PC aqui, ó! Vou entrar no palro E agora? Tá bem, vai, vai! OK! OK! Roger! Go on! Hurry! Come on! Shoa... O que que tá acontecendo? Ele tá custando solto Tá rodando tudo? O que que você mexeu aí, Tchau? O que que tá atirando? Tá O que que tá atirando? Fala aí Quer a tentura? Para, para Caramba! Vamos lá! Ah! Ah! Ah ah! Ah e o cachorro e eu tava muito tonto eu vou ficar até tonto ali eu tô tonto mas fiquei é isso aí eu tô aqui do seu lado para de gritar muito parado né o que é? assim eles dirigiram Tá dizendo que alguma coisa aqui, ó. Ah, tem outro painel aqui, ó. Vê se isso funciona agora. Vem lá! Ué? Um só vai? Tá, tá. Opa! Ah, não. Caraca, tio. Cobre aí, cobre aí, cobre aí. Tô tentando. Nossa! Vou botar você, velho. Ah, tá. Ah, tá, chur. Ai, tô chegando pra época. Ai, tô chegando perto. Ai. Ai, tô chegando perto, força! Ai. Onde vai? Ai! Ai, ai. Ai, não. Vai. Desce louca. o que é louco chefe é chefe tá maluco o que é maluco entre 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 no caso o trancou a porta valeu ninguém te convidou aqui palhaço ninguém te convidou aqui palhaço ninguém 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 te convidou palhaço fecha a porta a nossa morreu subiu agora pedir para aquela portinha que a munição aqui ó planta vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá cara, vem cá vai fazer o que aqui em cima? vai pegar a lança? vai fazer o que aqui em cima? vai, vem cá não vai escolher nada cara não acha nossa eu ia te dar essa taça de ouro aqui mas você tá com eu já vi filho eu to jogando não sou cego não meu deus do céu bora da gente para a casa bora palhaço aqui ó ta a pressa aqui ó tá vendo ta a pressa? tem um diamantão aqui ó vou pegar só por causa da tua pressa excelente guione, pare de lá bravo dammit, onde é a jill? jill? talvez eu te vou dizer talvez eu não ah ah caraca o cara faz ter que andou perdoa mais perdoa mais mergada Essa aí é a Jill, tá ligado? Stop playing around, we want some answers. You haven't changed. Wesker, you are alive. This is Wesker. We last met at the Spencer Estate, wasn't it? Where? Isn't this one big family reunion? I would expect you to be happier to see us. We? So slow to catch on. Jill... Jill, it's me, Chris! What? Are you sure that it's her? The one and only. Now, let's finish this, once and for all. I think the odds are fair. Two on two. Right, Jill. Two on two. Yeah, two on two. Yeah, two on two. I'm stressed too. I'm not tired. Seven minutes. Seven minutes. All life is bad. I don't know. 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 You might have been playing with the engine on this fight. You will never win like this. Time to change tactics. O que é isso? Agora tu galeteou ele Caraca, Thiago Seu otário A turma marca, seu otário Tá lá Isso é hora de atender a ligação Mal educado na hora da conversação Oh, volta aqui, palhaço Vamos pegar, Thiago Estamos conversando, né? Seja bem educado, né? Nossa Caraca, tio Pega ele, Thiago Nossa, senhora Dá pra fazer isso? Ai Pinico, pinico Pinico, peço pinico Peço pinico Ai, meu dedo Nossa, essa mulher tá com um chulé danado Eu vou deixar vocês dois para se acompanhar Merda Minha mão de jogar videogame Vou te matar Na boa Acorda Ai Que merda Que merda Que merda Nossa, você vai deixar você dois para se acompanhar Se eu puder tirar essa peça de ti, Thiago Vamos lá, vamos retirar aquela peça dele, Thiago Vamos lá, vamos retirar aquela peça dele, Thiago É o que vamos fazer É agora Momentos finais Matarela Calma, calma, calma Segura Velocidade 5 Velocidade 6 Ai Isso doeu Toma No bumbum No bumbum Abaixou No bumbum No bumbum Meu bumbum Meu bumbum morto Morreu Morreu Morre pelo bumbum também Se pudermos bloquear aquele built on a peça dele Ela pode returning ao normal Porra Vou fazer Cuidado com a quantidade de tiros dela, hein. Segura ela, segura ela. Não dá tempo não, velho. Muito raro, velho. Jill, o que você está fazendo? Stoppa isso! Jill, me responde! Não dá tempo no chão não, mano. É eu, Chris! Você não me conhece? Não dá tempo no chão. Tenta arrancar agora! Tenta arrancar agora, Thiago! Vamos lá, sai fora dela! Zizete! Não faça isso, Jill! Zizete! 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 Eu não quero te machucar! Jill, o que você está fazendo? Stopa isso! Jill, me responde! É eu, Chris! Você me reconhece? Vamos lá! Vamos lá! Não faça isso, Jill! Vamos lá, Thiago! Certa o tiro nela! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora vai! Ah! Tirei esse lixo nela! Merda! Galáctico! Nossa! O que você está fazendo? Jill! Jill! Nossa! Você está tudo bem? Ah, Chris! Ah, Michael! Eu sou muito desculpa! Eu sou muito desculpa! Está tudo bem! Você é Shiva, certo? Sim! Sim! Eu não poderia controlar as minhas ações! Oh, meu Deus! Está tudo bem! Oh, me desculpe! Está tudo bem! Obrigada! 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 Escute! Eu vou estar tudo bem! Você não está tudo bem! Eu não posso deixar você! Você não está tudo bem! Isso é o seu único tiro! O Wesker sucede! Ouroboros vai se expulsar contra o globo! Milhões vão morrer! Sim! Eu estou tudo bem! Você precisa parar ele! Chris! Você é o único que pode! Antes de ter muito tarde! Você não confia em seu parceiro? Tudo bem! O que é que é que você está indo? Se cuide! Viu o teu rebolado? Olha o rebolado dela! Você só espera sobre isso! O que é que você quer fazer? Que tu quer? Tudo bem. Estou lá! Olha o barco. Olha o navio. Olha! Uma canoa. Cheia de índio. Ah! A minha ex está com o Esco, ouviu? Estão juntos. Agora entendi, né? Se fosse na época do Orkut, dava para ver quem está futucando. O Tashiriki está molhando. É isso aí pessoal. Conclusão do 5.3. Inscreva-se no canal e deixe de acompanhar os próximos vídeos. Se não for inscrito, se inscreva. Se já for inscrito, estamos juntos e misturados. Falou!